Falae pessoal, beleza, então aqui quem tá jogando é o Jope, e hoje eu resolvi trazer um gameplay diferente, porque é de um jogo que eu comecei a jogar há pouco tempo também, que é o Diablo 3, e eu tô jogando aqui a versão Starter Edition, que é a versão que eu posso jogar até determinado nível, e depois eu decido se eu compro ou não, eu já joguei bastante o jogo assim, pra um iniciante, eu já dei uma jogada, não hoje, um outro dia, e eu gostei bastante do jogo, eu resolvi que eu vou comprar, mas por enquanto eu não compro, eu resolvi trazer esse gameplay aqui bem rapidinho, pra mostrar como eu jogo o Diablo 3, que é um jogo muito maneiro, não é o gênero de jogo assim que eu sou muito acostumado, que é RPG de ação e tal, mas eu vou criar aqui um personagem novo, vocês estão vendo aqui a minha personagem, que é a Luna, tá no nível 7, tá bem fraqueando, vou criar outro aqui, pra poder iniciar o jogo, deixa eu ver, eu gostei, eu vou botar a mesma coisa, que é a Arcanista, vou botar a mulher, vou botar a mulher, porque eu gosto de, é, personagem feminino, vou botar o nome, Hinata, vamos se inspirar aqui no Naruto, que é um anime que eu gosto bastante, então, vamos lá, Criar Herói, beleza, tá aqui já a nossa Hinata, vamos lá, iniciar o jogo, deixa ele carregar aqui, eu vou dar uns cortes aqui nas cutscenes e tudo mais, então não estranhe não, ó, como tem uma cutscene agora, eu vou cortar, porque eu não quero nenhum problema, ali conta uma historinha e tal, falando, nossa, ó, o que é massa nesse jogo assim, de cara, cara, que eu me impressionei, foi sem dúvida, sem dúvida alguma, essa dublagem, cara, você jogar o jogo dublado, é uma experiência totalmente fantástica, cara, seu, porra, o jogo tá totalmente dublado, e a dublagem é muito boa, não é aquelas dublagem fajutas e tais que a gente vê por aí, não, não que seja ruim, qualquer dublagem que venha pro nosso idioma, é muito legal de se ver, porque, deixa ela falar aqui, hum, é, isso aí já é referente ao enredo do jogo, já, eu não vou me ligar muito nisso não, vou trazer só o jogando mesmo aqui, uma jogatina bem, bem fácil, vou matar aqui, a jogabilidade é bem fácil, você resume em clicar nos, nos monstros e conforme o tempo você vai habilitando, é, habilitando novas, novas habilidades, onde você, ó, deixa eu sair daqui, senão os monstros vão me atacar, ó, vou usar uma aqui, ó, ah não, não tem ainda, tá, tá, eu vou entrar aqui, vou conversar com o pessoal e tal, deixa eu ver com quem que eu tenho que falar, que eu tô me distraindo aqui, fale com o Lea, beleza, vamos lá falar com ela, quando você vai abrindo os poderes, você vai botando todos aqui, ó, na sua ordem e tal, e você vai utilizando na batalha, você vai fazendo suas combinações da forma que você quer, eu vou deixar aqui no, no link aqui, como, o link pra você baixar o jogo, a versão Starter Edition, ah, esses são itens, pra te dar uma, hum, tá, eu vou cortar, não vou pegar a história, não, aqui tem um livro também que eu lembro, que dá experiência, parte 1, ela conta na história, esses livros são bem legais de se pegar, porque, você vai pegando, vai podendo compreender melhor o enredo do jogo, bem, aí de batalha, nossa, os caras me atacando aqui, eu, é, olha lá, passo, cara, é muito massa essa dublagem, estou ainda mais poderosa, ha, 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 não, não é óbvio, essa dublagem é muito maneira, de boa, sério mesmo, é muito boa, gostei bastante, e tem bastante, se você for reparar, você vai ver que você já ouviu, deixa eu ver, fale com o capitão, vamos lá, falar com o capitão, não, eu quero vir pra cá, mano, eu tava pensando que isso aqui é League of Legends, vou clicar no mapa, viajei, tá, vamos conversar aqui com ele, tá, vou cortar, porque, pode deixar aqui, eu sou a foda elástica, aí eu vou acabar com todo mundo, oh mano, oh mano, putz, tá bem fraquinho ainda, minha outra personagem já tá bem mais forte, apesar de ainda estar no início, tá, vou trazer isso aqui só um pouquinho, e mais pra frente, eu pretendo trazer mais gameplays, eu não joguei Diablo 1, e não joguei Diablo 2, então, eu sou noob, total, aqui também, então, o legal do canal, é que eu tô, eu tô me esforçando em trazer, realmente, conteúdos que eu não joguei ainda, trazer, jogar coisas novas, pra mim poder, ai, calma aí, pra mim poder, trazer experiência, de quem, de quem nunca jogou um jogo, e se vale a pena ou não, porque, não é jogo que eu jogava, quando eu era mais novo, não é o tipo de jogo que eu jogava, até porque, quando eu era criança, eu era bem medroso, então, esse tipo de jogo, tipo Diablo, não é pesado, mas, eu era bem medroso, então, eu não ia conseguir jogar, ah, droga, tá deixando os caras me atacar, velho, dá o ataque aqui, é bom quando ela libera o poder do raio, droga, acho que já habilitou, eu que tô dando mole aqui, deixa eu abrir aqui, o, é com S que abre, então, eu já posso habilitar, ó, escolhi uma habilidade, raio, gelido, vamos lá, escolhi, aceitar, aí você vai fazendo os updates, bem elementos de RPG, ó, aqui, ó, aí vai gastando poder arcano, que é a barra roxinha, que você tá descendo ali, ao lado, e a outra barra vermelha, é o meu sangue, então, vamos lá, vamos lá, cadê, ó, vou atacar eles, ó, conforme, ainda tá fraco ainda, eu posso ir upando os ataques, ainda abre mais site de, vem filhote, é bom que eu pego no dinheiro aqui e tal, não, eu busquei jogar antes mesmo o jogo, pra não chegar aqui, sem saber o mínimo, né, e ser trollado aqui nos comentários, mas fazer vídeo é isso, cara, ele te envolve ser xingado aí, mas beleza, eu gosto, fazendo isso aqui de madrugada, velho, 5 horas da manhã, não tinha nada pra fazer mesmo, não, tava conseguindo dormir, vamos gravar vídeo, pôts, mas aquela principal lá, que a gente viu, a tal de Leia, cara, ela é muito gostosinha, velho, na moral, tinha que botar ela no ZGA, como a gostosinha, se eu tivesse um contato com o zangado, eu ia falar pra ele, botar mesmo, mas não tem, mas, quem sabe, né, a minha proposta com o canal, é justamente conhecer pessoas novas, quem sabe eu não conheço aí, o mano zangado, quem sabe, nada a ver, cara, é isso que eu acho ridículo no jogo, você usa o poder especial, não quebra o negócio, com o poder normal, magia normal, ele quebra, putz, mate a rainha, olhando a ruína, e bônus, o que eu tenho que fazer mesmo, que eu não lembro aqui, droga, mano, agora eu boiei mesmo, esqueci o que tinha que fazer aqui, será que tem que voltar lá, deixa eu voltar aqui e ver, putz, eu não lembro, o que tinha que fazer agora, nossa, deixa eu entrar de novo, ah, eu tenho que matar mais bichos, agora que eu lembrei, tem que ir andando, e matar mais bichos, aí se não me engano, eu encontro a, rainha, maldita, porra velho, até no jogo, tá puxando o saco do Mano Veno, que sacanagem, Mano Veno, Mano Veno é maneiro, pegar ouro, que dinheiro nunca é demais, mas dinheiro não é tudo, nunca é demais, mas dinheiro não é tudo, pessoal, pelo amor de Deus, vamos lá, droga, droga, morre, os mortos vivos, estão dominando a terra, engraçado, esse lance de, de zumbis, cara, hoje em dia, domina geral, né, pelo amor de Deus, eu não sou muito fã não, cara, prefiro o vampiro, vampiro e lobisomens, não o crepúsculo, pelo amor de Deus, crepúsculo é, meu Deus, aquilo não é vampiro, é, 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 é outra espécie, eu não quero desmerecer nada, então vou ficar quieto na minha, eu até vejo, já vi os filmes, mas, beleza, não vamos falar sobre isso, vem, vem, filhote, e ri, oh, é, nível 3, beleza, putz, eu gosto de abrir o, quando abre o poder que congela, é muito bom aquele poderzinho, é muito útil, morto vivo, vamos lá, nossa, a jogabilidade, assim, é, é, é muito diferente do que eu tô acostumado, eu recentemente tenho jogado low, mas eu não, não sou acostumado a jogar esse tipo de jogo em terceira pessoa, assim, nossa, morre, morre, é aqui mesmo que eu tenho que matar, morre, viado, amor de Deus, tá, terminei o objetivo, deixa eu ver meu inventário, eu tô sem nada, deixa eu ver qual é o mais forte, set, noob, 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 sou muito noob, mano, esse aqui mesmo, ele é especial, e, vamos mandar aqui, uma roupinha, né, pra não deixar ela, pilada, né, uma potion, deixa potion aqui mesmo, beleza, tá, não vou pegar muita coisa não, vamos, vamos só lutar, deixa eu ver, cara, tô esquecendo do objetivo da parada, ah, pessoal, vou terminar o vídeo, porque, provavelmente, eu traga mais vídeos aí, Diablo 3, pelo menos mais um, não quero ficar trazendo o mesmo assunto, até porque não é um jogo que eu, jogo, que eu joguei bastante tempo, então não é um jogo que eu vou poder falar muito, a não ser que eu comece a jogar bastante, daqui pra frente, que não é, que não é difícil, mas, então, eu peço aí que vocês curtam o vídeo, compartilhe, se você quiser, não tô brigando não, se você quiser ver novos vídeos aí, e quiser ajudar o amigo aqui, você se inscreve no canal, mas só se quiser ver os vídeos, se tiver interessado, eu não vou ficar, me indigando o inscrito não, porque eu acho que, quem se inscreve, é quem quer ver o seu conteúdo de verdade, quer ver você crescer, deixa eu quebrar aqui, e, e, se quiser também entrar em contato comigo, é o que eu falei no meu último vídeo, o meu, o meu objetivo aqui não é só, jogar e tudo mais, eu quero conhecer pessoas novas e tudo mais, quem quiser ir, falar comigo é só, me mandar mensagem, nossa, morre logo filhote, vai ouvir, ah, completei o objetivo, sem querer, mas beleza, então, pelo menos eu terminei o vídeo, completando o objetivo, se quem quiser, jogar comigo, falar comigo, é só me mandar mensagem pessoal aí, no, no, youtube, que eu mando meu skype, meu, youtube logo depois, eu tô cheio de sono, eu vou jogar mais um pouco, ainda, mais um pouquinho, vou completar mais, alguns objetivos só, e vou terminar o jogo, vou dormir, e quem sabe, eu não, grave, amanhã mais um vídeo, para poder postar aqui no, no canal, mas eu só posso gravar de madrugada, porque aqui é uma barulheira do caramba, então, eu espero que vocês ajudem aí, pelo menos, curtindo no vídeo, e aquele esquema, se gostou mesmo, quer ajudar aí o parceiro, se quiser, entrar em contato comigo, e tudo mais, se inscreve aí no canal, dar aquela força, valeu, forte abraço, valeu, só falar comigo, eu tô jogando aqui o, o MW3, tô tomando uma coça aqui, eu acabei de zerar ele, e foi o primeiro código, que eu comecei a jogar, justamente, porque eu quero jogar o Black Ops 2, e eu gostei bastante, cara,